Eu trabalho pra caralho, eu sei do meu esforço, do meu sacrifício pra chegar numa roleta e jogar 5 mil, coisa que eu olho no YouTube era, quando eu começava, era o mês inteiro pra fazer isso, cuzão, e eu perdi em um dia, eu ainda não aceito um negócio, eu não aceito um negócio desse, é um negócio anormal, por isso que você ganhou, porque a gente apostou pra caralho na última mão ali, na última mão não era, mas se bate, nós tava pulando até agora, eu nem quero louco, deixa pro homem, pagou o jato, papo reto, ele chegou em mim e falou, mano, vamos viver, pegou o jato, pegou tudo pra mim, falou, vamos embora de novo, vamos embora, vamos viver, você fica só me indigando, falando que você não vai pra velho, não vai gastar, vamos embora, caralho, sou pão duro o chat, sou pão duro, esse cara ainda no chat fala que eu sou rico, vocês viram, tem que perder milhões pra ter esse cartãozinho que traz você do Brasil pra cá na primeira classe, Marco, toma isso aqui, vai ser o marrito de cemitério óhomo é que tipo óh.